Colundou não, o ex sagrado, sagrado que é desgraça, você é puta, puta não tem desgraça em uma sagrada Aê, brota, brota, é mais uma do fluxo de rua carai, pique mandelão, pique mandelão, pique mandelão Aê, ô novinha safadinha já tá cheia de tesão Vai arrastar a buceta na pista, vai arrastar a buceta no chão Esse que é o bonde, cria de ladrão, esse que é os cria, cria de ladrão Esse que é os cria, cria de ladrão Então vai com a bota em cima, arrasta a chica no chão Então vai com a bota em cima, arrasta a chica no chão Vai me dando serecato, dando serecato Eu não dou não, o ex sagrado, sagrado o que é desgraça? Você é puta, puta não tem desgraça em uma sagrada O novinha safadinha já tá cheia de tesão Vai arrastar, você tá na pista Vai arrastar, você tá na pista Esse que é o bonde, cria de ladrão Esse que é os cria, cria de ladrão Esse que é os cria, cria de ladrão Então vai, tá planta em cima Arrasta, tchaca no chão Então vai, tá planta em cima Arrasta, tchaca no chão Vai me dando serecato, dando serecato Dando serecato, dando serecato Oi, chaca sereca na minha O cara vai me dando serecato Dando serecato, dando serecato Oi, chaca sereca O cara vai me dando serecato Ae, ae, ae